Esse é o canal Eu e Minha Moto, uma aventura em duas rodas. Lugares espetaculares, aventuras inesquecíveis, pessoas incríveis, viagem, turismo e muita diversão. Eu, Rodrigo Azevedo, vou levar você na garupa. Vamos juntos dar a volta ao mundo! Tudo no verdadeiro estilo Easy Rider. Sem planos, sem hotéis, indo para onde a vontade nos levar. Destino final? Não faço a menor ideia, mas assim que souber, te conto. Então, pode subir, pois vamos pegar a estrada! Bom dia, pessoal! Estamos aqui de volta na Rota 66. E dessa vez a gente acordou umas 7 e pouco da manhã, vamos tomar um café. E aí vamos pegar a Rota 66, vamos passar por Amarilho, que é uma cidade também histórica aqui na beira da Rota 66. Seguir viagem, rodar mais uns 600 e parando por tudo que tem pelo caminho, com muita informação para você. Vamos nessa? Bom dia, pessoal! Tudo que foi de volta aqui na frente. Rota 66, a gente curiu no buquio, bem na beirada da Rota 66. Vamos rodar? Chegamos agora aqui onde foi inspirado o fio do carro. Olha lá! Como é que é o nome? É o Métis? O bombeiro, é que maneiro! É, meu filho, que gosta muito! Olha o Métis aqui, cara! Direitinho! Legal! Vamos para Amarilho! O fio histórico da Rota! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai rodando aqui pela Rota 66. Nós estamos no Kansas. E olha só, cara, é muito legal porque você vai andando no meio das fazendas, dos pastos, dos animais aqui, e da rotina da vida medicina do campo, né? Tem que contar que aqui é muito bonito, hein? É bem legal, estradas diferentes, vegetações diferentes, muito bacaninha! Não dá quase, não dá para ler, mas ali está escrito West Winds Motel. Um hotel da Rota 66, antiquíssimo, que abrigava as pessoas que faziam o caminho aqui pela Rota. Estamos aqui conhecendo a história do Oeste americano. O Edinho, não te falaram que isso não funciona, Edinho? Fique News! Esse aqui é o U-Drop-In Café, 83 anos de idade, foi restaurado recentemente. Aqui era onde lavava os carros, há quase 90 anos atrás. Tem um café ali dentro, eu vou ali dar uma tomada num café, para dar uma acordada. Está aqui a motoca, está aqui o Edmundo. Oi, pessoal! Edmundo Master! Vamos lá! Vixe isso! Temos uma lojinha. Olha só, isso aqui é o quê? Negócio de correio? É. Negócio de correio, olha o xerife. Uns souvenirs, umas camisas, uns quadros da Rota 66, bem legal. Olha, gente, que legal, cara. Tudo com chapeuzinho. Elvis the King! Elvis the King! Vocês sabem que eu me amarro em Elvis Presley, né? Agora, sabe o que acontece? Aqui está escrito que Elvis jantou neste lugar aqui e sentado nesse buffer aqui, nesse canto, nesse nicho. Ele sentou aqui, eu vou sentar no mesmo lugar que o Elvis vai lá. Nada acontece. Continua sendo a mesma pessoa. Mas ele tenta cantar aqui, se não... E agora... Esse dia vai vir... Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Eu posso sentir o meu... Tudo bem, tudo bem. Eu sinto como o Elvis agora. Eu sou o Elvis Presley. Sim. Como você está, senhora? Eu estou bem. Estou bem. Olhe na minha roupa. Olhe na minha roupa. Olhe na minha roupa. Sim, roupa. Uma roupa. Ok, obrigado. E tem todos os pinos que as pessoas me dão. Eu. Sim. E eu trabalho no U-Drop-In. Cada domingo. Você trabalha toda segunda-feira. Cada domingo. Ela trabalha aqui. Ok. Quanto velho é esse lugar? Foi construído em 1936. Então isso faz 83 anos. É 82... 82 anos de idade. A construção aqui. Isso é tudo original? Deu. 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 de. Deu. 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 A cidade é dona. mas foi um banco que comprou e tudo está renovado aqui tudo o departamento de transporte de Texas nos deu um grant de 10 anos para conseguir o departamento de trânsito consertou tudo manteve legal muito bom, muito bom, adorei aqui o UDROP IN em Shamrock essa cidadezinha chamada Shamrock mas nós temos que partir porque nós temos muita Rota 66 para a gente ver cheio de casa aqui não assombrada estava escrito lá Hunted House casa assombrada muita casa abandonada também muita construção abandonada tipo uma cidade fantástica ainda aqui em Shamrock está contando aqui em torno de 1900 a cidade contava com alguns portos só que as pessoas tinham que ir buscar com baus então em 1912 autorizou a construção desse sistema de água alguma torre de água lá em cima e vários outros reservatórios de água para poder abastecer a cidade olha lá, malvadão Edmundo Malvadão eu também motoqueiro selvagem falta só achar o riozinho aquele policial gay deixa eu ver deixa eu ver Shamrock uma cidade muito simpática aquela senhorinha também muito simpática o café ali o posto de gasolina então uma paradinha que vale a pena quando vocês tiverem um dia fazendo a Rota 66 vamos seguir pessoal Route 66 toca o chão bom pessoal a gente está aqui no Chelsea Hotel quer dizer os escombros o que sobrou do Chelsea Hotel que é um hotel da época lá da fundação da Rota 66 fica bem na beira da Rota 66 agora são só restos mas na época era um ponto para as pessoas que estavam cruzando os Estados Unidos que eu teria dormido vamos dar uma olhada ali perto desses destroços do hotel Chelsea 66 cara hoje em dia é um barraco tudo trancado isso até é um negócio meio mal assombrado olha só as roupas velhas virou uma espécie de um depósito agora imagina isso aqui lá em 1928 1900 e pouco talvez até um pouco antes sei lá isso aqui era o que tinha né bom vamos seguir porque tem muita coisa para ver ainda esse cara aqui ele anda por aqui desde os 8 anos de idade agora ele tem 82 since 8 years old now 82 years riding around this place here in the 1950s I rode a freight truck on this on this 66 great thank you very much man bom a gente está aqui no Texas e o pessoal daqui do Texas é bem mais simpático do que a média de outros lugares aqui dos Estados Unidos ao tomei uma mosquitada no olho vamos lá passar em McLean uma cidadezinha aqui que turista aqui da Rota 66 vamos que vá Edinho chamou a atenção para uma ponte que tem aqui eu não vi essa ponte vamos dar uma retornada vamos ver se vale a pena essa ponte é original de 1926 em Oklahoma uma ponte original na Rota 66 é de 1926 bom demais nós estamos no Arkansas que é uma atração na Rota 6,5 atrás da outra são várias são como esponjos destroços cultivos uma parte das coisas não funciona mais mas essa ponte são vários detalhes embora que a paisagem toda é muito legal o mais legal ainda é estar fazendo tudo que sua moto sua que vem no Brasil você vem pilotando ela de lá até aqui você perdeu os episódios vai voltando aí e vai ver desde o começo que está muito legal vou lá 1.948 Ed Galloway Totem um totem de 1.948 dá para olhar por dentro o totem o maior totem do mundo é uma torre tem umas escadas aqui um negócio indígena agora mais uma atração da Rota 66 Devils Rope Museum Museu do Diabo da Porta do Diabo alguma coisa assim vamos lá dar uma conferida interessante lá vamos nós no Museu do Diabo o Edinho tem que entrar aí para ele se acostumar com o chefe dele depois que ele se for está aberto esse museu aqui ele é gratuito e tem bastante coisa da história da Rota 66 vamos dar uma conferida em tudo aqui são fotos de vários lugares aqui da Rota 66 a gente acabou de passar aqui no U-Drop-in Café que também está aqui U-Drop-in Café logo mais nós vamos passar aqui em Amarilho é daqui para frente nessas fotos os outros pontos turísticos foram daqui para trás foi para o leste agora a gente vai ver o oeste americano essa área do museu fala do desastre de um desastre que teve com tempestade de areia está contando aqui com 80% da população rural houve uma redução de 80% da população rural por causa desse desastre mostra um pouco das fotos da tempestade de areia foi um momento de muita dificuldade para eles tudo coberto por areia bancos fecharam olha só a tempestade começou no oeste do Colorado e foi percorrendo centenas de milhares de milhas em todas as direções com uma força destruidora olha quanta coisa gente guardaram tudinho tem de tudo aqui bom pessoal junto com o Paul tem essa lojinha aqui essa senhorinha simpática aqui que gritou comigo porque a gente estava estacionando onde não devia estacionar e aqui o mesmo cara que construiu aquele povo que nasceu em 1880 ele tinha uma mania por essas coisas de madeira e ele fez esse padrão de violinos cada violino desse aqui foi construído com uma madeira de um país diferente de um lugar diferente do mundo são vários pedaços diferentes mil novecentos e trinta e três pedaços individuais de de madeira que foi feito em mil novecentos e cinquenta e cinco e cada um desses violinos aqui é feito com a madeira de um lugar diferente do mundo olha 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 o tamanho do trem o paradinha para bater um rango simple simon's pizza desde mil novecentos e oitenta e três isso é novo né dado o padrão eu olhei no mapa o lugar para comer que está bem avaliado tem pico tem outras coisas aí tem asa de galinha pode de coisa vamos comer pessoal mais um ponto uma atração turística da rota 66 os carros enfincados são um dois três quatro cinco carros enfiados dentro da terra de cabeça de ponta cabeça tirar uma fotinha motel café atração olha lá poste de gasolina são ruínas né ruínas seria a melhor expressão são várias dessas ruínas da antiga rota 66 que por ter por ter sido criada interestadual quase ninguém passa mais aqui aí o comércio foi fechando foi ficando aí as ruínas espalhadas hospedado aqui cara mas acho que tá brabo aqui cara isso aqui é padrão edinho padrão edinho a cama é de lã de vidro olha lá nem espuma aqui é um hotel cinco estrelas padrão edinho viana olha lá o mestre não quer mostrar a bunda mas fica fazendo pose de quem tá fazendo cocô do pneu vai entender chegamos em amarilho cidade grande tem prédio e tal vamos ver o que tem aqui da rota 66 aqui vem muito bem amarilho e o S66 você está entrando na sexta rua 6th street histórica 6th street vamos lá conferir aqui adianta uma rua histórica é a sexta rua 6th street várias lojas muito souvenir da época aqui em homenagem a lendária a rota 66 e essa motinha aqui minha rotinha não é a mota tá ficando lendária rodou pra caramba hein do Rio de Janeiro até aqui de 30 mil quilômetros até agora muito legal tô adorando aqui a rota 66 é bem meu estilo muita coisa de antigamente aqueles cenários os postos de gasolina as ruínas e agora um autêntico bar pra motociclistas aqui na beira da rota vou tomar uma cervejinha porque ninguém é de ferro aqui é o viajante da rota 66 vai na ala mesmo peraí isso aqui é gin aí é Vasco ó o gin tonic é pra Vasco tá bom tradição do bar cara você chega e você bota um pin no seu país quer uma food pipe in here Rio de Janeiro long way to home yeah agora curiosidade aqui é que a gente está exatamente no meio do caminho entre Chicago e Los Angeles que é o nosso destino final aí eles fizeram aqui essa placa aqui ó Chicago está 1139 milhas pra trás Los Angeles 1139 milhas pra frente a gente está exatamente no ponto do meio no midpoint e aí eles fizeram e aí eles fizeram essa paradinha aqui tem ali um café é o Roadside Attraction que eles chamam que quer dizer uma atração da estrada carrinho velho que é peculiar aqui da região eles vão pegando esses carros essas carcaças enferrujadas fica bonito pra caramba né tá lá 66 rota 66 o midpoint café o café do ponto meio ponto central sei lá metade do caminho tá lá as motocas tá lá a minha negona minha negona que me trouxe até aqui imagem bonita tá lá fica aí me esperando que eu vou tomar um cafezinho eles gostam né botou até filhos vamos dar uma olhada lá Illinois já foi Missouri já foi Kansas já foi Oklahoma já foi Texas Texas tá indo depois New Mexico Arizona e Califórnia e lá vamos nós de volta para a estrada na rota 366 vamos seguir para aqui nós estamos no Texas agora seguir aqui para o Novo México vamos que vamos agora aqui os limites entrando no Novo México a terra do encantamento New Mexico Roadrunner Lodge tem a motoca ali com o Edmundo quartil até o preço legal ainda mais porque você vai dividir por dois o Edinho vai reclamar porque está um pouquinho acima do que ele gosta de pagar mas é super limpo o hotel não dá para ir dar uma descansada jantar e tal está aqui a minha guerreira uma street glide está suja imunda que ela não vê uma água há uns sete meses que ela não vê um banho porque ela ficou lá dentro do storage seis meses mais o tanto que eu rodei está aqui algumas marcas da viagem como esse paralama levemente amassado foi alguma coisa ali quando ah isso aqui foi em Equador mas está legal a roda o pneu está no fim da vida cara esse pneu é o original de fábrica já rodou 31 mil quilômetros ou seja está durando esse bichinho aqui vou terminar essa viagem de repente eu troco lá em Los Angeles de resto está ótima moto aumentando muito bem muito bem pessoal vamos ficando por aqui um dia excelente na roda você sempre fez com os amigos o Edir está super diet só na linha é rapaz é isso aí amanhã a gente tem muito mais para você segue a gente valeu um abraço vagabundo invadindo as minhas acomodações atrás do Jack Daniels Jack Daniels é o caralho Jack Daniels fala daqui se fosse o Beto tivesse aqui tinha Jack Daniels cadê o Beto o Beto o tempo passa nada mesmo olha só isso aqui é o ambiente o jeito Edinho de ser olha só o jeito Edinho de ser cara olha a cama Edinho eu estou refazendo minha mãe não e você está refazendo esse é o cu cara aqui ó Rodrigo está ok não está não está assim um negócio espetacular mas está dentro de uma coisa aceitável isso aqui não olha isso aqui cara eu estou não faz desculpa eu não já perdi eu não 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 não